Que é isso? Que é isso? O DJ tocar Cai, cai, cai com a bunda no calcanhar Consegue ser provocante, digate, sem ser vulgar Cai, cai, cai com a bunda no calcanhar Cai, cai, cai com a bunda no calcanhar Tamo junto, hein? Que pique é esse, hein? Monsa de islação, vem, vem Cadê o brindinho? Pé solteiro aí Ela subornou o seu irmãozinho Vinte mangue, você nem me viu Sao de casa no sapatinho Escondida da mãe e do pai Deu um salvo no seu contatinho Tô saindo, o mozinho partiu Até pulou o muro do vizinho Que maluca, quase que ela caiu Pereira, essa mina é louca mesmo, hein? Foi deixar pra cair no palibuado O DJ tocar Cai, 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 cai com a bunda no calcanhar Cai, 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 cai com a bunda no calcanhar Cai, 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 cai com a bunda no calcanhar Consegue ser provocante, digate, sem ser vulgar Cai, cai, cai com a bunda no calcanhar Cai, 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 cai com a bunda no calcanhar Cai, cai, cai com a bunda no calcanhar Eu amo todas vocês que tão presente aqui Olha o que chegou, tá bom Cadê o brindinho? innovador are you on earth? For sure, I know it's all that What? ็ a whole new question Are you just too high What?